Hum, morre uma das maiores escritoras do Brasil e da língua portuguesa, Líndia Fagundes Telles em São Paulo. Bloco Social, começando! Oi gente, a escritora Líndia Fagundes Telles morreu aos 98 anos de idade em São Paulo. Ícone da literatura brasileira, ela era entregante da Academia Brasileira de Letras desde a década de 1980 e já recebeu prêmios como Camões e Jabuti. Segundo Juarez Neto, da ABL, ela faleceu em casa de causas naturais. Líndia recebeu vários prêmios ao longo da carreira, tais como Camões 2005, Jabuti 96, 74 e 2001, além de ter obras traduzidas para vários idiomas e de ser uma das maiores representantes da literatura brasileira no mundo. Bloco Social, com saudade! Tchau, tchau!